Fala Kamikaze, beleza? Mais um vídeo aí de Guild All Links Praticamente acho que é o último vídeo sobre farming desse novo duelista, Dr. Pablo Pitar, beleza? Então aqui a gente vai com um deckzinho bem simples, fácil de ganhar, é muito difícil você perder com esse deck, beleza? Ele é mais rápido que o outro que eu tinha feito, porém o outro aí, digamos assim, foi o primeiro aí, tava bem difícil de eu conseguir fazer um deck pra farming Esse aqui é o único problema se não vim carta aí de aumentar o PV, que aí ele pode te ferrar, beleza? Então vamos lá, Demona Mega Cyber, não é necessário, isso aqui é só se faltar algum monstro, ele desificar de alguma forma a minha movinha ruim, beleza? Mas acho que é quase impossível Então aqui a gente tem um monstro bem forte pra descer por invocação especial Se precisar, não é necessário Um deck normal aqui você vai conseguir fazer 8 mil pontos, quase 9 mil Esse aqui é o monstro coringa de fusão Você pode colocar no deck qualquer outra carta também Vai lá nos filtros de monstros e coloca lá Apoio de fusão Vai ter várias opções de cartas pra você substituir Vassalo do Coveiro, dano de efeito Grande Koala Você pode deixar esse Koala e a outra carta que faz a invocação, beleza? Que eu tô usando esse aqui, ó Metro de osso, eu vou descer essa carta aqui por fusão, certo? Eu vou usar polimerização ou aquela carta de campo pra fazer fusão Porque ele tem a defesa, o ataque bem forte Então a gente pode deixar essa carta aqui em modo defesa E ficar despreocupada aí até o final do duelo, beleza? Sem falar que vai ter um monstrão aí forte que a gente vai invocar no começo do duelo com habilidade e elemento nil Então vamos lá Pra cortar de fusão, eu gosto de usar essa carta, beleza? Que ela não ocupa o slot no tabuleiro do jogo Então fica só ali em cima, ó Como eu não uso muito tão, melhor ainda Fragmento de ganância, outra cartinha legal também Que é pra puxar as cartas do deck mais rápido Ataco nisso, padrão que a gente sabe que é pra juntar os ataques Chuva de misericórdia se você quiser Isso aqui é mais pra gente aumentar nosso life point E deixar o PV do oponente sempre acima do nosso Pra gente ganhar pontos por revanche Flash anti-mágico Que é pra ele não bugar a gente na hora que for dar o último ataque Vai que ele usou alguma carta armadilha Temos aqui também uma carta prismática de aumentar PV É só se precisar Beleza? Aqui teve o primeiro duelo que eu usei Mas eu fiz um teste pra saber se a pontuação por usar carta prismática valeria a pena Mas no final das contas não vale tanto Basta só você começar o duelo aí Usar uma carta aí pra aumentar o PV que já vai ser o suficiente Pode bater nos monstros? Pode Mas eu aconselhava deixar em defesa Outras cartas Aumentar o PV Tem um plus aqui Duas cartas de campo Que é pra diminuir o ataque do oponente e aumentar a nossa defesa Passar em secreto pra equipar no vassalo E três cartas de arra da ganância que você compra no mercador Beleza? Então aqui a gente tem o mais importante Uma, duas, três, quatro Cinco cartas de aumentar PV no nosso deck Beleza? De preferência cartas que aumente pelo menos 500 pontos de PV Do contrário não é tão legal Beleza? Então aqui tem uma, duas, três, quatro Cinco cartas de aumentar PV Então agora a gente vai lá pro duelos Pra gente dar uma olhada Como é que tá funcionando esse deck Beleza? Então vamos lá Eu não coloquei minha carinha feia aí Que é pra gente agilizar aí A nossa jogada Então vamos com essa daqui primeiro Eu vou deixar aí Do lado direito O deck Pra vocês irem acompanhando durante a partida E ao final dessa partida Eu já vou colocar também Quais foram as premiações que eu ganhei Vamos lá Começando aqui o duelo O Dr. Clover Baller Sei lá Galera não esquece hein Pegar até o dia 30 Rei dos jogos Pra já se garantir na segunda fase Da Copa KC Pra garantir a classificação Beleza? Vamos lá Já desse monstrão Olha lá nosso PV 500 Então Essa habilidade deixa aí O nosso PV já reduzido Olha lá Tá com o oponente Só pra tirar aquela merda do campo Se você quiser também né Eu gosto de fazer ele gastar as cartas primeiro Deixar ele meio enfraquecido Pra poder Continuar o duelo Como também ele pode usar o que? Uma tática Equipa uma carta de equipamento Que ele tem no deck dele Que quando essa carta vai pro cemitério Ela arranca 600 de PV Então ele pode Atacar o seu monstro Que tá em posição de ataque de propósito Só pra você perder o duelo Então você pode deixar em modo de defesa Pra quem Digamos assim Não tem uma certa confiança Já se garante mais Eu aqui sou vida louca O negócio é zoeira Eu jogo o joguinho pra me divertir Senão Não tem graça Olha lá Meu PV já é o suficiente O ideal é deixar a metade do PV A gente vai puxando as cartinhas Essa aqui é a ideal Porque aumenta o seu e o dele ao mesmo tempo Bom se tivesse 3 dessa no deck Vamos fazer a fusãozinha básica no campo Como falei pra vocês Eu gosto de me divertir jogando Duel Links Então eu sempre gosto de matar os monstros dele Sem falar Acho que tem uma pontuação Que você matar 10 monstros dele Você ganha Um bônus de duelo também Olha lá Diminui o ataque dos monstros dele Olha ele tem 2 gravidades 0 no deck Aquela carta que te buga Por isso que é bom usar aquela flash anti-mágico Porque aí você vai dar ataque final com o vassalo Vai que ele usa aquela porcaria Se ele se lascou Olha lá Bate E vai embora Não é necessário pessoal A defesa desses monstros aqui Tá muito alta Não tem como ele matar não 2 ainda Ignorância Agora a gente igualou as cartas no deck Igual do oponente Usei uma carta prismática Só pra me testar Pra saber se valeria a pena a pontuação Por usar prismática Só que não vale a pena não Melhor você ganhar como ponto de revanche Olha lá Os dois ataques unidos Show E agora a gente vai usar Anti-mágico né A flecha Pra bloquear cartas de magia E armadilha Pra ele Não ativar mais Então a gente venceu o duelo Vocês vão poder ver a recompensa aí do lado Acho que foi 7500 pontos Isso porque ele deu vacilo E aumenta meu pv Se eu deixasse como Duelo de revanche Vitória de revanche Que meu pv estaria metade do dele Eu teria ganhado mais pontos Mas essa é uma dica pra vocês Mas é um deck muito simples Rápido Nossa Vocês vão farmar esse aqui Vai até sobrar carta SR Bom Agora a gente vai pro segundo duelo Beleza Esse aqui eu fiz 8500 pontos Na tranquilidade Que vocês não tem noção Muito fácil Aquele eu já tava achando fácil De conseguir farmar Esse aqui então O único problema É se você não link Nenhuma carta de pv Pelo menos nos 3 primeiros turnos Que aí você vai acabar Perdendo Então tem que tomar um pouco De cuidado pra ele não te bugar Já deixou o combozinho Deixei em defesa Que vai querer usar uma carta Pra me bugar Equipa aquela carta de equipamento Me ferre Bom Já garantiu o jogo agora E agora eu vou brincar com ele Porque eu gosto De descer a porrada Nesse safado Não precisa Pode deixar o modo de defesa Até o final do duelo Só que eu sou abusado E a gente é Vida louca A gente vai pra cima mesmo Tá nem aí Vambora Cara só acertando carta no campo Esperando a carta forte dele Com certeza Aí você pode usar normalmente Porque você vai aumentar o pv dele também Como o seu vai aumentar junto Não tem problema E quando você aumenta só o seu Aí você vai ficar com um pv É acima da metade do dele Olha lá Fragmenta de ganância Pra puxar mais cartas rápido do deck Tá com oito A gente tá com doze Então tem que acelerar um pouco Olha lá Pega mais cartinhas também Mas não é necessário Ficar matando o oponente Ainda mais que a gente tá com a carta ali Ó de campo setada O monstro dele já vai ficar nerfado de ataque Vamos descer o monstro parrodão aí De fusão Fica mestre de osso Olha lá Já era mano Tá dominado tudo aqui Deixa em defesa Tinha outra cartinha de campo Deixa ali Suavex Não tem como ele ter um ataque maior Que aquela defesa ali De 4.100 Agora é só comprando carta E aguardar aí Ó Na tranquilidade Sem estresse Não precisa ficar dependendo muito da sorte Desce o vassalo Passagem secreta no vacilão ali Coloca o ataque unido Já era mano Tá feito ó O nosso PV tá Abaixo da metade dele Vou ganhar ponto por revanche 15.600 de ataque Cabum Bom beleza Matamos esse pilantra Veio 3 car TCR Vou deixar aí do lado Beleza A pontuação Vocês vão poder conferir quais foram os prêmios Mano Tranquilidade esse deck Acho que é o mais fácil que tem Beleza Por isso que é bom com a unidade E o Guild All Links A gente vai aprendendo um pouquinho de cada Vai pegando o deck aqui O deck ali E no final Todo mundo consegue as cartas E consegue jogar Porque o que importa pra gente É o duelo ranqueado Aí o Bruce pega Beleza Bom é isso aí pessoal Fica aqui por aqui o vídeo É Um abraço pra vocês aí Já manda aquele like Não esquece da ranqueada Ranqueada rei dos jogos Até o dia 30 Beleza Já garante a classificação aí Pra KC Então valeu pessoal Falou Fui